Olá meninas e meninos, hoje eu vou fazer um desenho para vocês verem no A Baby Look vou utilizar o método do stencil, eu comprei na papelaria, mas vocês também podem fazer seus próprios desenhos em casa, podem usar a cartolina, um papelão e recorta o seu próprio desenho, eu escolhi três corujinhas, então tem uma Baby Look e eu vou customizar ela olha, eu vou mostrar, ela já tem uma corujinha, olha aqui tá vendo a corujinha? Então eu vou acrescentar mais uma corujinha para você ver o método do stencil então eu vou usar mais uma aqui embaixo, já coloquei um papelzinho embaixo eu vou usar ela, usar outro modelo, aqui são três juntas e eu vou escolher uma, colocar abaixo dela vou pegar essa aqui então eu vou utilizar as canetinhas coloridas, então eu vou escolher qualquer cor, então fica a critério de cada uma vocês vão dar pequenas batidinhas, porque ela é muito porosa e ela fixa bem na malha também ela escorrega um pouco, por mais que você prenda, então você pinta assim dando as batidinhas, fica super legais sustenta aqui ao lado, que é para você não soltar, ou prende com fita crepe como só é um desenho, só pouca coisa, estou segurando sapatinho eu quero preto eu quero a barriguinha dela, da corujinha eu quero essa coisinha aqui ó como ela é bem prática para você trabalhar com ela 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 fica super fofo o olho dela é preto a sobrancelha também em volta eu quero, eu vou usar o verde para dar um colorido bem chique então menino, espero que vocês tenham gostado da ideia do stencil para decorar sua própria camiseta, baby looks, almofada enfim, o que vocês quiserem decorar está pronto e se vocês quiserem tirar o stencil, se tiver alguma falha, vocês podem dar algum retoque com um pincel de acabamento são pequenas falhas mas que dá para vocês consertarem espero que tenham gostado do vídeo deixa eu dar um retoque aqui então menina, olha como ficou a pequena corujinha olha só a baby looks é essa espero que tenham gostado do método stencil até o próximo vídeo tchau 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 tchau